Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Deus, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da Salvação. Como vocês podem ver, as festividades da igreja, a Páscoa, a quaresma que nós comemoramos, depois a Páscoa, elas se encerraram. Agora, nós sacerdotes, nos paramentamos de verde para entrarmos no tempo comum, que, na verdade, é esse tempo onde nós vamos estar com Jesus na sua vida cotidiana. Aquele tempo que Ele veio e passou a ensinar os apóstolos, e aí Ele vai nos ensinando também. E nós estamos agora no Sermão da Montanha. Aquele grande Sermão que Jesus fez, que começa ali no capítulo 5, com as bem-aventuranças, passa pelo capítulo 6 e vai até o capítulo 7. E ali Jesus vai instruindo, tanto aos apóstolos, vocês veem que hoje está dizendo aqui, Jesus disse aos discípulos. Mas tem momentos também que Ele fala para aquela multidão que estava ali. Por exemplo, as bem-aventuranças, já começa falando com as multidões também. E aqui Jesus agora, Ele vem trazer o ensinamento que é muito importante, para que nós tenhamos uma compreensão da pessoa de Jesus. Então Jesus está ali com os discípulos, Ele diz assim, olha, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Ou seja, eu não vim abolir o Antigo Testamento. Eu não vim abolir a lei lá, que é o Pentateuco, com todos os livros da Sagrada Escritura no Antigo Testamento. E os profetas que ensinaram. Não, eu não vim. Eu vim, sim, para aperfeiçoar. Eu vim para colocar tudo plenamente, para cumprir. Eu gosto muito da tradução que diz assim, que Ele veio para aperfeiçoar, em vez de dizer dar pleno cumprimento. que também é mais importante até do que aperfeiçoar. Mas para entender melhor, eu acho que aperfeiçoar fica melhor. Então como é que nós vamos entender isso? Então, olhemos para a pessoa de Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então Ele veio aperfeiçoar. Ele veio dar o pleno cumprimento. testamento. Então, existia a lei do Antigo Testamento. Ele agora, Ele aperfeiçoa dizendo, eu sou a lei. Tudo aquilo que foi escrito lá, sou eu. Ele fala dos profetas. Quantos profetas foram falando e ensinando ao povo Jeremias, Isaías, Abacuque e todos os outros. Aí agora Ele diz, eu vim aperfeiçoar os profetas. Eu sou o profeta. Por excelência. Eu vim aperfeiçoar, vamos dizer, o Antigo Testamento. Ele aperfeiçoou agora com o Novo. Ele é o Antigo e Ele é o Novo. Agora vem o Novo Testamento. Imagina, no Antigo Testamento tinha mais de 600 preceitos que eles tinham que cumprir. Mais de 600. Aí Jesus vem, aperfeiçoa nos 10 mandamentos. Simplifica. E depois Ele simplifica mais ainda dizendo só dois basta. amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Só que nesse amar a Deus, amar o próximo, está incluso os 10 e todos aqueles preceitos do Antigo Testamento. Ele vai aperfeiçoando. Olha como é que Ele aperfeiçoa, Ele cumpre. Moisés tira o povo das mãos do faraó. O faraó aqui também pode ser simbolizado como o próprio diabo, como o demônio. O povo está lá no Egito, escravo de faraó. Vem Moisés e tira, liberta. Jesus é o novo Moisés. Estávamos escravos de Satanás. O novo Moisés vem e nos tira das mãos de Satanás. Jesus é o novo Moisés. Leva, Moisés leva o povo para uma terra prometida. E lá vai dizer assim, lá vai correr leite e mel para dizer é o lugar da felicidade. O novo Moisés nos tira desse mundo e nos leva para o céu. Lá sim é a verdadeira felicidade. Lá tudo vai se cumprir de forma diferente. Lá no Antigo Testamento se fala do maná que foi o alimento do povo no deserto que deu força para eles na caminhada. Jesus agora vem cumprir, vem aperfeiçoar. ele diz eu sou o novo maná. Eu sou o pão que desceu do céu. E aí a Eucaristia, ele que se torna presente na Eucaristia, lá no Templo de Jerusalém, dentro do Templo, existia ali um lugar onde eles colocaram os pães da proposição que era o maná. Para lembrar a fome que eles tiveram no deserto e agora eles precisavam sempre lembrar disso, através daquele pão da proposição que estava lá dentro do Templo. E Jesus diz eu sou esse pão. E vejamos, né, nas nossas igrejas, na celebração eucarística, aquele pão que é consagrado é o próprio Cristo. No Antigo Testamento, também, lá dentro do Templo, tinha aquele aminorar, aquele candelabro lá que tinha sete braços, que tinha, que ficava aceso ali, aquela luz que não podia se apagar de maneira nenhuma. Aí Jesus diz assim, olha, eu sou a luz do mundo, não somente a do Templo, eu sou a luz agora. as trevas que esse mundo está, agora é dissipada com a minha presença, eu vim para clarear esse mundo. Olha como é que é ele. Veja como é que ele vai cumprindo, vai aperfeiçoando, né, o Templo de Jerusalém, onde estava a presença de Deus ali, na aliança, na arca da aliança, onde estavam lá os mandamentos, a vara de Arão, estavam lá os querubins, e ali se colocava aquele sangue que remia o povo, uma vez por ano o sumo sacerdote ia lá. E agora Jesus vem e diz assim, eu sou o novo Templo. Esse Templo aí que levou 46 anos para ser construído, eu vou destruí-lo. Eu sou o novo Templo. E agora vejam só, olha como é que as coisas vão sendo aperfeiçoadas. O Templo de Jerusalém é substituído pelas catedrais, pelas basílicas, pelos santuários, pela igreja. Lá estava a presença de Deus na aliança e agora a presença de Deus se faz no altar, no ambão da palavra, na Eucaristia que é celebrada, no Sacrário onde Ele está presente, na hórtia que é consagrada e está ali reservada, tanto para levar para os enfermos, como para a adoração. Jesus é tudo. No Antigo Testamento se falava do paraíso terrestre. Jesus agora vem aperfeiçoar e falar para nós, existe um paraíso muito melhor do que o terrestre, existe o paraíso do céu, onde vocês vão habitar e vocês vão estar comigo para sempre lá. o sacrifício que era feito no Antigo Testamento levava-se um animal. João Batista olha para Jesus e diz assim, olha, aquele animal, aquele cordeiro, já não será mais aquele cordeiro, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem é o cordeiro? É o próprio Cristo. Se no Antigo Testamento levava-se um animal para ser morto e oferecido, agora já não é mais um animal, é o próprio Deus, é Jesus que é oferecido, ele é o novo cordeiro. É ele que tira o pecado do mundo, porque aquele pecado que se tentava tirar com os animais, não era suficiente, tinha que ser com o novo. E o novo é Jesus Cristo. É ele que apaga, é ele que tira o pecado do mundo. Que coisa belíssima que Jesus está dizendo para todos nós. E que a nossa vida agora deve ser voltada para ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo por ele, para ele, com ele. A nossa vida agora, ela só terá sentido se for com Jesus. Sem Jesus a nossa vida não tem sentido nenhum. Não tem como viver nesse mundo, se nós não voltarmos, se nós não acordarmos pensando nele, se nós não passarmos o dia pensando nele, se nós não formos dormir pensando nele, a nossa vida não tem sentido nenhum. Ele é o centro de tudo. Tudo está centrado nele. Tudo foi feito por ele para ele. E sem ele nada foi feito de São Paulo. Se existiu o povo de Deus, os hebreus, os judeus, agora aperfeiçoado, o novo povo, são os cristãos. Os seguidores de Cristo. Se no Antigo Testamento Deus não era visto, agora é aperfeiçoado, ele é visto, ele foi visto, naquele menino que nasceu na gruta de Belém, que nasceu da Virgem Maria. E uma vez que ele foi contemplado, foi visto, nós aguardamos o tempo aonde nós iremos contemplá-lo por toda a eternidade. E agora nós vamos vendo, pessoas que dão a vida por ele. aí nós encontramos, se lá tinha o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote, aquele sacerdote que entrava no templo, o sumo sacerdote, que entrava no templo uma vez por ano, ele agora ele é o sumo sacerdote por excelência, ele entra no templo uma vez por toda, e dissipa o pecado de toda a humanidade. E aí nós vamos vendo, se no antigo testamento eram os profetas, agora no novo, nós encontramos os apóstolos, os enviados, e aí vem os bispos, vem os sacerdotes, vem os diáconos, tudo aperfeiçoado, tudo preparado, tudo cumprido, para que nós, nos voltando para ele, possamos um dia participar da felicidade eterna, aquela preparação toda feita no antigo testamento, se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, e se nós nos voltamos para ele, ensinamos o que ele nos ensina, como ele está falando aqui, e cumprimos o que ele nos ensina, um dia nós poderemos participar da eternidade junto com ele. E viva o catolicismo, viva a igreja católica, que proporciona e nos dá tudo isso, até usando a expressão popular, de mão beijada. E a única coisa que ele quer é que nós sejamos inteiramente dele. Aí a gente vai, nós vamos encontrando nessa igreja, homens e mulheres que se consagram inteiramente a ele, os religiosos, as religiosas, que vão se tornando sal no meio desse mundo, luz também para o mundo, uma vida dedicada totalmente para ele. Aí nos sacramentos nós encontramos, no novo, o casal, o homem e a mulher que se une para dar filhos para Deus, para que o céu seja povoado. E aí Deus dá o sacerdote para que o sacerdote alimente na igreja, perdoe os pecados, para que eles estejam prontios para que no dia que Jesus chamar, eles possam ir para a eternidade e viver eternamente com o Senhor. Que coisa maravilhosa que Jesus está dizendo para nós no dia de hoje. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, porque um dia, meus irmãos, essa terra que nós vivemos, ela vai deixar de existir. E este céu que nós vemos, esse céu aí bonito, vai deixar de existir. Aí nós vamos habitar no novo céu e na nova terra. Às vezes o pessoal pensa que o novo céu e a nova terra é aqui, não, não é aqui. O novo céu e a nova terra é lá, aonde muitos santos já foram, eles conseguiram, eles foram fiéis a Deus e agora eles estão participando dessa alegria já lá, eles já se tornam moradores da pátria celeste, não da pátria terrestre onde nós estamos. E aqui nós estamos militando nessa luta constante contra Satanás, contra o pecado, porque o mistério da impiedade está fazendo de tudo para nos afastar, para nos tirar daqui, ou melhor, para nos tirar de lá. E nós estamos nessa luta, aí nós recorremos a Jesus, recorremos a Virgem Maria, para que ela possa nos ajudar nessa caminhada, nessa caminhada que nós fazemos para a eternidade, para estarmos um dia lá, essa luta constante, porque essa terra e esse céu que nós vemos aí, tudo vai desaparecer. E vai ser bonito, meus irmãos, depois que nós nessa luta constante contra o pecado, contra o mal, depois de passarem por tantos sofrimentos e tantas dificuldades, nós nos encontrarmos todos lá. Aí não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Aí, como eu sempre falo aqui, uma alegria que nunca vai passar. Tudo, porque nós centralizamos a nossa vida naquele que é o alfa e o âmega, o princípio e o fim. Jesus Cristo, o Senhor. Que Deus nos conceda, então, a graça de sermos fiéis. Fieis como Nossa Senhora foi, não é? Porque até isso Deus aperfeiçoou. A Eva do Antigo Testamento foi desobediente. A nova Eva aperfeiçoada, ela é a obediente por excelência. A obediência dela é tão grande que ela nos dá de presente o próprio Salvador. O Salvador do mundo. existe um nome que é dado a Nossa Senhora no antigo do latim que diz assim que ela é a Deipara. É um título. Quem é a Deipara? A Deipara ela é aquela que deu a luz a um Deus. Deus a Virgem Maria. Ela deu a luz a um Deus. E esse Deus que ela deu a luz se chama Jesus Cristo. A Deipara. Que a Deipara que deu a luz a Deus ela interceda por nós que nós sejamos fiéis e possamos junto com ela cumprir a lei de nosso Deus para um dia nós estarmos com também não somente com a Santíssima Trindade mas também com ela. Vai ser bonito demais quando nós nos encontrarmos com Nossa Senhora no céu e nós dizermos assim para ela Deipara. Foi a Senhora que deu a luz ao nosso Deus e Salvador. Preparemos agora com o nosso coração colocando a nossa vida no altar de Deus para que nós possamos nos alimentar daquele que veio nos salvar e que ele nos dê força nessa caminhada nessa labuta para que um dia estejamos no céu com a graça dele e a intercessão da Virgem Maria Adeipara. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.